Leira Lúcia, você é o meu sol Iluminando cada canto do meu coração Meu sorriso me invadiu, me fez sonhar Eu me apaixonei, não posso negar Leira Lúcia, meu amor é perto Quando tudo brilha quando eu estou ao seu lado Leira Lúcia, meu doce encanto Meu coração é seu, meu amor é todo Leira Lúcia, você é o meu sol Iluminando cada canto do meu coração Meu sorriso me invadiu, me fez sonhar Eu me apaixonei, não posso negar Leira Lúcia, meu amor é perto Quando tudo brilha quando eu estou ao seu lado Leira Lúcia, meu doce encanto Meu coração é seu, meu amor é todo